Pessoal, vou ensinar pra vocês aqui o bug do Bitores Mendes, certo? Que você pode fazer para esquipar a luta do Bitores Mendes no Resident Evil 4 Remake, certo? Bem simples. Bom, estou aqui, obviamente, na luta dele. O que você vai fazer é vir até aqui, pegar essa erva vermelha, encostar na parede, certo? Você tem que ter uma sniper também, né? Esqueci de falar isso. E agora você volta. Tá vendo que tem uma lamparina ali na frente? Pois é, você vai vir bem aqui, mirar pra baixo. Aí você vai pra trás, ó, pro Leon meio que entrar dentro da parede, certo? Agora você vai ir pro lado até você ver o brilho da lamparina, certo? Quando você ver o brilho da lamparina, você aperta Start, Pause, né? Brilhou, carregar jogo, auto-save. Bom, como você pode ver, o Leon está dentro da parede, certo? Agora você vai vir aqui. Bom, acabou falhando. Auto-save. O save já está dentro da parede, certo? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Só precisa fazer uma vez. Que isso, meu filho? Parece que o bug não funcionou direito aqui, não. Tutorial falhando aí. Agora sim, esse infeliz entra dentro da parede. Boa. Agora você vai vir pra frente até aparecer o mercante, certo? Olha lá, tá vendo o mercante ali do lado? A partir daqui você mira a pistola. Mira a pistola. Entra aqui dentro, vai virando pro lado. Vai virando pro lado. Boa. Ali, o Leon enfiou a cabeça aqui, ó, nessa viradinha. Nessa viradinha, certo? Você pode ir para a esquerda. Bom. A partir daqui ele vai sair nessas madeiras. Agacha. Vai pro canto. Passa aqui. E pronto. Tá aí, ó. A luta dele seria aqui dentro. Você pode ir direto para o castelo, certo? Não precisa se preocupar com a Ashley. A Ashley tanto faz. Inclusive tem o Bitóris aqui, ó. Ele aparece aqui, mas infelizmente ele não tem como matar ele. Inclusive ele tá muito puta. Porque ele tá fazendo um barulho e olha a cara dele. O bicho tá nervoso, mano. Mas. Bom. Basicamente é isso. Agora é só você ir para o castelo, ó. Tem um tesouro de brinde aqui pra vocês, ó. E. Já era. Bom. É esse. Bug do Bitóris Mendes. Deixa o seu like aí. E. Fui.